Olá, neste último programa Justiça do Trabalho de 2015, nós vamos fazer um balanço das principais atividades desenvolvidas pela Justiça do Trabalho do Ceará ao longo desse ano. Redução de prazos processuais, avanços na área da tecnologia da informação, bom desempenho na execução de processos trabalhistas e nas conciliações, além de reformas e ampliações, serão alguns dos assuntos que vamos falar no programa de hoje. E para fazer um balanço das principais conquistas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará em 2015, recebemos aqui no estúdio o presidente do TRT, desembargador Tarcísio Lima Verde Jr. e a diretora-geral do Tribunal, Ana Paula Zalpa. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Camila. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre alguns dos principais acontecimentos de 2015 na Justiça do Trabalho do Ceará. 2015 está chegando ao fim e a Justiça do Trabalho encerra mais um ano de atividades com o sentimento de dever cumprido. Ao longo dos últimos 12 meses, além de decidir sobre questões trabalhistas no âmbito do Estado, o TRT Ceará foi adiante e buscou debater temas relevantes que envolvem as relações de trabalho. Lamentavelmente, no Brasil, nós temos um dos maiores índices de acidentes do trabalho do mundo, o que é um ranking por demais prejudicial à classe trabalhadora e um organismo como a Justiça do Trabalho, que tem esse papel de distribuir justiça, está atrelando a sua força de acesso ao público em geral com esta missão também de divulgar estratégias, mecanismos, políticas de tornar o trabalho mais seguro. O Tribunal do Trabalho não só faz julgar ações. O Tribunal do Trabalho também tem como norma, como norte, tentar minorar a situação dos trabalhadores. Então, você vê aqui, ali na chapada do APODI, 99% dos trabalhadores lido com agrotóxico. E o mais alarmante de tudo isso é que 30% desse pessoal tem doenças graves, inclusive caminhando para o câncer. Então, não só os órgãos de fiscalização devem combater isso, mas o Tribunal do Trabalho também está dando a parte dele por intermédio da sua presidência e do seu setor de trabalho seguro. Entre os assuntos mais discutidos em 2015, merecem destaque o tráfico de pessoas, a exploração da mão de obra infantil, rural e escrava. Em um dos encontros, o Tribunal contou com a participação da ministra do TST, Cátia Arruda. É interessante observar que, há alguns anos atrás, o trabalho escravo era mais situado em regiões muito pobres ou em estados com pouco índice de desenvolvimento, como Maranhão, Pará. Mas hoje, com a onda imigratória, nós vemos muitas situações de trabalho escravo no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Então, é necessário compreender essa nova ótica e fazer uma política pública eficaz a respeito do assunto. 2015 foi um marco em melhorias para a justiça do trabalho. Juazeiro do Norte, no sul do Ceará, ganhou o segundo maior fórum trabalhista do Estado, que possui três varas, duas em Juazeiro e uma no Crato. Juntas as três unidades, resolvem conflitos de 26 municípios da região e são responsáveis por uma das maiores movimentações processuais do Estado. A construção do prédio foi iniciada em dezembro de 2013 e custou mais de 5 milhões de reais. A modernização do Fórum Altranunes representa também outra grande conquista. A reforma do prédio, anexo, começou no mês de fevereiro. A obra contempla todos os setores. Bom, doutor Tarcísio, esse ano, mais de 98% dos processos que deram entrada na justiça do trabalho foram julgados. Esse é um balanço positivo? Eu tenho como um balanço bem positivo e nós estamos ainda em novembro, ainda temos alguns dias e com certeza nós vamos atingir um percentual, quiçá, de 100%, para que nós possamos atingir a meta de julgar mais processos dos que entraram no ano. É a devolução à população do que ela demanda. Se você consegue julgar 100% do que lhe pedem, do que é necessário, então é extremamente positivo. Esse ano, ao longo do ano, a gente discutiu algumas vezes aqui no programa essa questão do grande volume de processos na justiça do trabalho e, às vezes, essa questão de não conseguir realmente atender essa demanda. Mas, em 2015, essa demanda foi praticamente atendida, vamos dizer assim. É uma tendência que se solicite que a gente julgue mais do que é protocolado, do que é ingressado, porque existe um legado, um acervo. Então, o que o TRT da sétima região está para alcançar, que é julgar mais de 100% do que foi protocolado neste ano, é exatamente nesse sentido, a gente ir diminuindo esse legado e isso vai facilitar, vai fazer com que o Tribunal possa, cada vez, dar uma resposta mais rápida, mais célebre para a população. A Ana Paula explicou bem, Camila, assim, não são os processos que entraram nesse ano, é um número de processos maior do que o que entrou, de modo que a gente vai julgando de anos anteriores. Por exemplo, se nós recebemos 100 mil processos, nós recebemos, na verdade, uns 70 mil, 60, o dado que eu tenho aqui de processos novos, até setembro foi 63 mil e 710 em 2014. Em 2015 foram 66 mil e 71. Até setembro. Até setembro. Então, nós vamos, naturalmente, que nós não julgamos os que entraram em 2015, mas nós vamos sempre reduzindo o legado que vem sendo recebido, de modo que um dia, esse legado seja mínimo e a gente possa estar julgando praticamente os do ano. O processo judicial eletrônico vai completar quatro anos agora em 2016, né? E aí, assim, a implantação desse processo já 100%, ele também contribuiu para o grande número de processos julgados, pela celeridade da Justiça do Trabalho? Sim. É interessante observar que o Tribunal do Ceará, se não foi o primeiro, ele é um dos primeiros que instalou 100% do processo judicial eletrônico em toda a sua jurisdição. Então, todas as reclamações trabalhistas interpostas em todas as varas e no tribunal, tudo hoje só é interposto mediante processo judicial eletrônico. Então, nós somos meio que fonte de experiência para os outros tribunais em relação ao resultado desse processo 100% eletrônico. O que se percebe, primeiro, é que houve como que a obtenção de uma demanda reprimida aumentou o número de processos, de interpostos, e o fato de ser eletrônico, de você não perder tempo com o manuseio do papel, com o transporte do papel, ele dá uma celeridade considerável. Eu faço um paralelo, eu não trabalho diretamente com PJE, diferentemente do doutor Tarcísio, mas a gente percebe não só pelos números e fazendo um paralelo com outro processo eletrônico que a gente tem, que é o administrativo, que foi implantado em meados do ano passado. O aumento de demanda e a velocidade na decisão é sensível, contribuiu bastante, sim. Só para você ter uma ideia, Camila, eu trabalhei muitos anos em Vara, 25 anos, e quando a pessoa entrava com a petição, essa petição era protocolada, ela ia para uma fila para se localizar o processo. Depois de localizar o processo, às vezes não conseguia localizar logo, porque ele estava em uma prateleira, ou deslocado, que era uma expressão que se usava muito, quando o advogado ia procurar o processo, está deslocado. Às vezes demorava 30, 40 dias só para se juntar uma petição. Aí depois, que junta, porque você tem que juntar, tinha que numerar, rubricar todas as folhas. Então hoje você lança a petição, ela já vai direto para o juiz imediatamente. Só nisso aí já se ganha 30, 20 dias. Então essa parte burocrática do processo, porque a sentença em si, os juízes do trabalho sempre foram muito rápidos. A justiça do trabalho sempre foi uma justiça célere, porque os juízes são todos dedicados e comprometidos com a causa, e ela sempre foi muito célere. Mas a parte burocrática foi praticamente eliminada com o PJE. Bom, agora a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje fazendo um balanço das ações realizadas em 2015 pelo TRT Ceará. Bom, esse ano o TRT do Ceará inaugurou seu segundo maior fórum ali na região do Cariri. Que benefícios esse empreendimento vem trazendo agora para a população ali da região, trabalhadores, patrões? Bom, ali no Cariri, nós temos duas cidades conurbadas, Juazeiro do Norte e Crato, e cada uma tinha inicialmente a sua vara. Com a criação do fórum, a criação do fórum precedeu a construção do fórum. Então nós tínhamos um fórum que tinha duas sedes, separadas por 12 quilômetros, mais ou menos uma da outra. Isso gera um pouco de dificuldade. Os advogados, por exemplo, que tivessem ações nas duas unidades e depois nas três, que foi criada a terceira vara, tinham que se deslocar entre um fórum e outro. Agora, não só elas estão em uma localidade só, como elas estão mais bem servidas em termos de estrutura. E isso facilita, aumenta a qualidade de vida dos servidores, dos magistrados, dá mais conforto aos jurisdicionados, aos advogados. Essa demanda já existida, doutor Césio, por um fórum unificado, vamos dizer assim, um fórum só ali na região? Para o advogado, como bem disse a Ana Paula, pelo fato de os fóruns, aliás, o fórum já existia, mas pelo fato de as varas estarem em prédios separados, dificultava muito, porque às vezes se marcava uma audiência no crato, outra em Juazeiro, depois tinha que voltar para o crato e eles tinham que fazer esses percursos. E até para as partes também, a confusão que se causa é na primeira vara do Cariri, aí tinha um ano crato e a segunda era no Juazeiro, por exemplo. Então, com isso, tudo unificado, todos os advogados, de qualquer forma, são cidades conurbadas, juntamente com Barbalha, e assim, uma possibilidade de demanda crescente. E é um projeto verde, em diversos aspectos, de aproveitamento da luz natural, da ventilação, ainda tem esse... reaproveitamento de água. Isso. Então, a estrutura já foi pensada de forma moderna e com essa preocupação ambiental. Ambiental. Sustentabilidade. Outra reforma que está acontecendo agora em 2015 é do Fórum Altranunes, aqui em Fortaleza. quando deve terminar, quais os benefícios, quais as mudanças que vão acontecer ali no Fórum? O prédio está sendo praticamente todo mudado. Aproveita-se praticamente somente a estrutura de concreto. O resto é todo mudado. Instalação elétrica, hidráulica, telefônica, toda a estrutura das varas vai ser um prédio... Praticamente novo. Praticamente novo. O que a gente diz é que só se aproveitou, só aproveitou o esqueleto mesmo, né? Só o esqueleto. E está de vento em popa. Assim, a empresa está respondendo muito bem, está dentro do cronograma físico financeiro. A nossa expectativa é que seja inaugurada ainda no primeiro semestre de 2016. Ali vai ter uma melhoria sensível da qualidade das instalações, tem todo um viés sustentável também esse projeto e a gente acredita que vai possibilitar também uma melhoria dos serviços pela própria melhoria da qualidade do ambiente, né? Habitado todo o expediente útil pelos servidores, pelos magistrados, pelos advogados e vai ser uma boa prestação aí para a sociedade. Antes, por exemplo, a dificuldade de banheiro, de bebedouros para as pessoas que acorriam ao fórum era muito grande. Hoje nós vamos ter banheiros em todos os andares, banheiros para... Portadores de necessidades especiais. Portadores de necessidades especiais, que eles chamam PNE, né? Então, tudo isso é previsto também. E deve ser concluído já no próximo ano. Se Deus quiser, em maio a gente, ou até menos, não sei, a gente esteja terminando. Um dos benefícios, então, que a gente está falando aqui dessa questão estrutural, né? Um dos avanços agora nesse ano de 2015, tanto o Fórum do Cariri, a reforma, né? Do Fórum aqui de Fortaleza e com relação aos servidores, né? Porque ao longo do ano, em alguns momentos, a gente discute aqui a falta de... um número insuficiente, vamos dizer assim, de servidores para atender a grande demanda da Justiça do Trabalho. E muitos telespectadores até indagam com relação a concurso público. Então, como é que está isso? Há uma previsão para o concurso? O que é que foi planejado, pensado agora em 2015 para tentar minimizar essa questão? Bom, nós não vamos publicar edital ainda em 2015, mas tem um processo em andamento para que seja autorizado pelo Pleno do Tribunal a realização do concurso. Naturalmente, pelo andar da data, isso só vai poder se concretizar em 2016. E como o concurso público, ele visa prover os cargos vagos, podem ser cargos vagos já pré-existentes ou cargos novos. No caso de todo o Judiciário e mesmo da Administração Pública Federal como um todo, a gente sabe que não vai ser possível prover cargos novos em 2016, porque a previsão orçamentária para novos provimentos ela veio zerada. Ela está projetada zerada, melhor dizendo, porque a lei ainda não foi aprovada. Mas as reposições, elas precisam ser feitas, então nós vamos realizar o concurso, o concurso em geral tem prazo de vigência de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos. Então, de toda sorte, nós temos que realizar o concurso, não só para a recomposição do quadro que já está desfalcado por aposentadorias, exonerações, falecimentos, mas também prevendo que quando a gente consiga esses novos cargos, nós temos dois projetos em andamento no Congresso, a gente já tem o concurso para poder fazer o provimento. Então, há uma previsão para um concurso agora em 2016? Sim. Nós, como a Ana Paula disse, nós temos dois projetos em andamento, um só de TI e outro que prevê a criação de 46 cargos de servidores e cinco de juízes. Esses cargos estavam constando do anexo 5 da lei orçamentária, mas foi retirado pelo governo. O governo, num corte que fez, ele retirou. Então, ele passou pelo CNJ, passou pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, inicialmente. Pelo CNJ, com alguma dificuldade, nós conseguimos aprovar. Pela primeira comissão da Câmara, CETASP, nós também conseguimos aprovar. Mas agora, na comissão de tributação e finanças, finanças e tributação, eu não tenho bem certeza do nome, há essa alegativa de que, por não haver previsão orçamentária, o projeto corria o risco de ser até mesmo rejeitado. Então, os presidentes de todos os tribunais, porque todos os tribunais do trabalho estão com dificuldades de servidores, eles resolveram ou dar uma suspendida, vamos dizer assim, no andamento dos projetos, ou tentar que alguma coisa pudesse ser conseguida. Então, a deputada Soraya, presidente dessa comissão, falou que vai discutir com o governo se haveria possibilidade de serem providos um pequeno percentual em 2016. Os cargos seriam aprovados, mas provido apenas um pequeno percentual e depois, a cada ano, mais parcelas desse número. Ok. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje fazendo um balanço das ações realizadas em 2015 pelo TRT Ceará. Bom, esse ano também foi implantado o processo administrativo eletrônico, né? Qual o objetivo desse processo? O que ele trouxe de melhoria? A implantação mesmo foi em meados de outubro do ano passado. A gente começou timidamente com poucos processos de concessão de diárias, contratação de cursos e em 2015 a gente ampliou a partir de 1º de julho para todos os processos atinentes a pedidos administrativos de servidores e magistrados. O grande objetivo é a gente otimizar os nossos recursos. Como nós comentamos no bloco anterior, a gente tem poucos servidores. E esses servidores devem ser solicitados no que seja mais nobre. Trabalhos burocráticos sem significação não devem ser solicitados ao servidor. Então, a gente busca o maior possível, o mais possível de automação. O processo administrativo eletrônico, PROAD, ele vem nessa linha. Ele tem gerado uma celeridade muito maior nos procedimentos de uma transparência. Qualquer unidade precisando visualizar o processo, ela visualiza. Só basta ter os dados básicos do processo. Isso tem facilitado muito. E nós temos essa visão. Nosso servidor, é através dele, através do servidor e do magistrado, que a gente realiza a nossa missão. Então, nós precisamos dar os instrumentos necessários para ele trabalhar, capacitá-lo. em 2015, a gente realizou quase 17 mil horas de capacitação e estamos investindo muito na automação, nesse sentido de liberá-lo para atividade mais nobre. Então, há um investimento nessa qualidade do trabalho e também nessa... Há uma preocupação também com a capacitação desses servidores, não é isso? É, exatamente. Porque ele é bem capacitado, ele tem condição de produzir melhor. A Justiça do Trabalho do Ceará, ela se destacou, de acordo com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, na resolução de processo na fase de execução. A que se atribui a isso, doutor Tarciso? A execução é o gargalo da Justiça do Trabalho. Enquanto que o PJE fez que o processo de conhecimento, que é aquele que vai até a sentença, diminuísse de 295 para 93 dias, muitas vezes, muitas vezes mesmo ele empaca na execução. Por diversos motivos. Ou porque não acha o devedor, ou porque o devedor não tem condição de pagar, ou porque o devedor se esconde. Então foi o nosso corrigidor, já desde a administração da doutora Roseli, a administração passada, integra e criou uma comissão que tem se focado muito, focado muito só em execução. Então esse grupo de trabalho tem conseguido baixar os números dos processos pendentes enormemente. É tanto que nós superamos a meta em 198%. E na execução, na meta de execução, o TRT da sétima região, o nosso TRT do Ceará, é destaque nacional. Bacana. Agora no final do ano, foi realizada agora em novembro, a semana da conciliação, não é isso? Qual foi o balanço dessa semana? Ela foi positiva? Realmente foram feitos muitos acordos? Qual a importância dessa semana para o TRT? A melhor forma de solucionar o processo, qualquer lead, é a conciliação. Essa sempre foi a visão da justiça do trabalho. Então, o TST e o TRT também encampam essa ideia e realizam essas semanas de conciliação. Na última, nós conseguimos conciliar cerca de 18 milhões de reais. Então, é dinheiro que vai para o trabalhador e que com isso melhora, inclusive, a economia, permite com que ele se recupere de algum problema financeiro que esteja tendo, a demora que ele com certeza deve ter passado esperando essa verba. Então, acho que esse trabalho acha muito importante, sempre achou e vai continuar envidando esforço para solucionar os processos por conciliação. E ainda falando da semana de conciliação, agora você vai conferir uma reportagem sobre o resultado da Semana Nacional da Conciliação que aconteceu de 23 a 27 de novembro. Durante o mutirão foram arrecadados, como o doutor Osacísio falou, mais de 18 milhões de reais em acordos. Vamos conferir. A Semana Nacional da Conciliação que aconteceu entre os dias 23 a 27 de novembro registrou 1.034 acordos homologados que renderam mais de 18 milhões de reais para os trabalhadores cearenses. No total, a Justiça do Trabalho do Ceará realizou mais de 1.700 audiências. O evento, mais uma vez, cumpriu um importante papel na promoção do diálogo entre as partes. Quanto mais fazermos acordo nos processos judiciais e até naquela fase antes de se começar o processo, melhor. Porque as partes que resolvem o litígio. Essa é a tendência do mundo moderno, é que as partes procurem elas mesmas se compor nas suas dificuldades na relação de trabalho. Para as partes, a possibilidade de poder solucionar causas trabalhistas de forma mais rápida e mais simples é realmente muito proveitosa. Karen, há mais de um ano, buscava receber os direitos trabalhistas que ficaram pendentes na última empresa que trabalhou. Após a audiência conciliatória, ela se diz satisfeita com o resultado. Eu estou bem satisfeita, foi o que o juiz tinha determinado, o que eu estou recebendo, foi bem proveitosa mesmo. A advogada trabalhista Lívia Pedrosa participou de várias audiências durante o evento e avalia a iniciativa de forma positiva. É proveitoso para aquelas empresas que desejam conciliar, que já tem uma sentença que vai para uma fase exaustiva que é a execução, a gente consegue receber um crédito mais dentro da realidade e, enfim, é uma demanda que já levou anos e pode levar mais tempo. Bom, o nosso tempo acabou, o programa de balançar. Muita coisa para falar em pouco tempo, mas agradeço a participação dos senhores no programa. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Obrigada a você. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT-Ceará no site www.trt7.jus.br. Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho transmitido pela Rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho está disponível no nosso site. Você pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85 3388 9426. Até mais! Transcrição e Legendas